Olá como é bom estar com você juntos reconstruindo emoções aqui eu Joana de Angeles e a doutora Nise da Silveira para reconstruirmos as suas emoções aqui fazendo um mergulho interior buscando equilíbrio e atingindo objetivo do autoconhecimento se você quiser participar do nosso programa aqui na TV Mundo Maior escreva nos envia o seu relato seu conflito a sua história para o WhatsApp número anote 21 967 57 3999 e quem sabe no próximo sábado às 19 horas a sua história estará sendo reconstruída aqui comigo e hoje estamos aqui com Tatiane Beliene ela é psicóloga especialista no caso que nós vamos relatar hoje tudo bem Tatiane seja bem-vinda ao nosso programa Olá tudo bem obrigado pela presença fico muito feliz de estar aqui para poder trazer um pouquinho mais né de seja esclarecimento seja novas questões e a gente pensar e poder contribuir com os nossos irmãos que nos assistem obrigada e ficamos muito feliz com isso o relato que vamos contar hoje é sobre uma telespectadora que pediu para não ser identificada e então colocamos um pseudônimo a ela e nós a chamaremos de Marcela Marcela é casada tem filhos e diz que tem um marido maravilhoso que desde que ela namorava esse marido todos olhavam e diziam que o único defeito dele era ser pobre e ela mesmo diz isso que o defeito do marido é ser pobre a família tem bens tem um sítio uma chácara enfim tem um imóvel onde ela gostaria de morar ali com o marido para ter condições para ter oportunidade de plantar de ter aquele patrimônio crescendo em suas mãos mas ela diz que sempre que ela pediu foi negado e quando o seu irmão pediu os pais deram a ele e lá ele foi morar com a sua esposa e filhos ela diz que esse seu irmão é uma pessoa alegre é uma pessoa brincalhona com todo mundo e todo mundo gosta dele exatamente por isso diz que a vida desse casal de Marcela e o marido não foi fácil tentou empregos tentou tudo e os pais como negaram eles de morar morar nesse local nessa casa e trabalhar ali naquele na terra enfim como foi negado e ele sempre com muita dificuldade de emprego passaram muitos tempos difíceis sendo que ele estava no emprego e certa feita o seu irmão resolveu dar uma oportunidade a ele de trabalhar junto diz que foi um desastre que não dava certo se desentenderam que ele foi foi humilhado pelo irmão dela foi humilhado pela sua cunhada diz que a cunhada dela mal olha na cara dela e que chegou foi um momento que ele cansou de ser humilhado e saiu de lá e com muito sacrifício ele conseguiu arrumar uma vaga para voltar a trabalhar no lugar que ele tinha trabalhado anteriormente porém com salário muito inferior ao que ele tinha antes diz que a vida deles é muito difícil porque tudo que eles falam é ajeitado pelos pais dela mas tudo que o irmão fala ou quer os pais veneram e diz assim que esse jeito brincalhão dele ter com as pessoas pela visão dela falso ela diz assim que deve ser o jeito que se dá bem na vida porque a pessoa ser correta transparente tudo certinha não está dando certo ela diz que ela carrega uma mágoa muito grande dentro dela e que ela vê a diferença que esses pais fazem entre ela e o irmão o irmão sempre tem razão mas ela não tem razão e se ela abre a boca para discordar de alguma coisa ou reclamar ou se queixar imediatamente vira a maior confusão dá uma briga muito grande e ela fica cada vez mais ferida cada vez mais magoada e ela diz que é uma mágoa que ela vai levar para a caminhada dela porque o irmão está muito bem sucedido morando naquela casa e trabalhando naquele espaço mas ela e o marido continuam ali batendo cabeça e diz que está difícil então ela pede uma ajuda é difícil né Tatiana quando a gente vê os irmãos ficarem nessa disputa digamos assim né porque a porque meu irmão é o queridinho do papai da mamãe eu sou desprezado primeiro que é os pais não tem obrigação nenhuma de amar os filhos mas tem sim é com o sentimento de pai e mãe a natureza de amar os filhos e um filho não é igual ao outro que ninguém ama por obrigação aí eu tenho obrigação de amar então eu amo não é assim né dentro da gente a gente sabe que é entre um filho outro filho outro filho outro filho existem formas diferentes de amor né a gente ama todos eles e não podemos dizer que que amamos todos iguais porque cada um tem uma personalidade uma forma diferente mas não podemos dizer que é mais ou menos são simplesmente diferenças né e você como psicóloga pode falar muito melhor sobre isso vamos sim então iracy tem uma questão que a gente vê aí muito presente que é uma questão muito de uma cultura patriarcal né é nessa família regida por essa família eu vou falar isso porque é tão importante quando a gente entende um pouco mais alguns processos é informações que geram né esclarecimento e realidade porque a gente pode dizer que foco mais informação gera realidade verdade então onde está o meu foco e o que eu sei sobre aquelas coisas vai gerar a minha realidade né então essa o funcionamento dessa família é essa né esse pai que é o provedor né e que tá ali só que a Marcela cresceu dentro dessa família e com certeza bebe dessa cultura também e quando a gente bebe a tendência é a gente permanecer poder perpetuar aquilo como verdade absoluta que absorvemos às vezes muito pequenininhas como esponjinhas e nem sequer tem nenhum crivo ali né pra dizer opa isso aqui é válido isso aqui é coerente nos tempos atuais não é a gente simplesmente absorve e vai reproduzindo enquanto adultos enquanto adultos enquanto adultos enquanto adultos a gente já pode opa isso aqui não tá funcionando bem o que que é isso e a gente examina observa e pode olhar mais claramente fazer as nossas escolhas né mas o que me parece né essa família patriarcal onde o pai ali o responsável e lá nas nos nossos primórdia nos nossos primórdios dessa cultura patriarcal era assim ó quando a mulher casava né com o homem o homem carrega a mulher você sabe a origem do carregar nos braços pra entrar tem a ver com isso a mulher não entra no feudo masculino com nenhuma poeirinha do feudo do passado da família então carrega pra nem levar nos sapatos e descalça e dizem ai que romântico é pra não carregar nada do que era né do outro feudo e aí entra no feudo masculino do marido e é ele quem vai prover aquilo ali e aí olha a história da Marcela que coisa curiosa né o filho ele tem ali a herança do pai porque diz respeito do feudo dele a Marcela entrou no feudo do marido né escolhendo aquele marido sabendo sabendo da condição dele de vida daquela condição atual que como ela falou né que pra ela não é defeito ser pobre e sabemos que não é defeito mesmo é uma condição momentânea né estamos hoje com mais depois com menos daqui a pouco com mais depende de como vamos gerenciando isso né e aí quando a gente fica tão assim né olhando pra trás e o que parece que a Marcela tá fazendo né é ficar olhando e ainda esperando que alguém seja o provedor dela e que esse alguém venha da família dela né fica os papéis meio invertidos e desconexos né como se os pais dela tem obrigação de ceder para ele né genro né genro é a casa ou bem a terra ou seja lá o que for enfim pra que eles é é tenham tipo onde encostar onde ficar pra pra se se prover né e aí ira assim é curioso porque a gente vive também hoje uma cultura né de dessa coisa que se estende né os filhos vão ficando e vão ficando e aí a família você ouve assim é como você falou antes sobre amor né eu sempre ouço muito né minha mãe falando ah eu amo todos iguais e aí é tudo igual pra todo mundo então vai dar um presente tem que ser o mesmo mesmo valor pra um pra outro só que sim as coisas são diferentes em culturas em possibilidades de famílias diferentes então quando eu trago essa questão dessa família que parece que esse patriarcal é muito presente é pra trazer o esclarecimento do porque essas pessoas funcionam desse jeito e funcionam entendendo que aquilo tá correto porque essa forma delas de olharem a vida Marcela pode olhar a vida de uma forma diferente? claro que pode né e é mais que hora né de poder olhar e dizer opa quero virar minha cabeça não mais olhar pra trás do que que é que os meus pais podem fazer por mim e eu hoje enquanto pai e mãe junto com meu marido posso fazer pelos meus filhos né você colocou muito bem quando você falou né de carregar no colo né a sua esposa que eu acabei de casar para entrar para dentro do meu lar com ela no colo que todo mundo sempre achou tão lindo tão romântico olha isso é romântico não tem nada se eu observar não tem nada de romântico tem ali machismo né é mas ela tem que olhar que a família dela agora não é mais o pai e a mãe dela pai e mãe são familiares então essa colocação que você trouxe eu acho importantíssima por quê? porque do momento que ela se casou com esse marido esse marido que é a família dela e os filhos deles então a obrigação ali de construir ou não patrimônio de subsistir é deles e aí Iracy outra coisa que ela coloca eu acho que é bacana a gente colocar quando ela diz que o pai é só disse que o único defeito dele era ser pobre então olha só primeiro já vimos que não é defeito mas se essa é a única questão né que pode colocar ele ali opa isso não é legal imagine quantas potencialidades quantas forças esse homem tem para seguir adiante colocando foco na força e crescendo junto com essa família e por que está parado esperando que o sogro ou o pai dela né faça alguma coisa para que ele deslanche mas se ele tem essa potencialidade toda todas né então e aí a questão do foco quando falamos antes né onde nós pomos o nosso foco aquilo se amplia então se pomos foco no que tem de menos na dificuldade na dor aquilo cresce e a gente não consegue olhar para outros lados então como é importante a gente mudar o nosso foco mudar o foco para potencialidade e não para as fragilidades porque quando a gente põe o foco na potencialidade a potencialidade cresce ainda mais e nos ajuda a gerenciar as fragilidades que todos temos né exato e fica uma situação difícil quando ela coloca na responsabilidade dos pais dela de fazer igualdade entre o filho e o genro como se ele tivesse obrigação de oferecer ali dar meios para que esse genro cuide da sua filha e dos netos ali idêntico ao seu irmão tem uma diferença eu fiquei pensando assim né se fosse ela a poder pedir o emprego a ajuda e ela estivesse trabalhando na propriedade dos pais talvez né isso poderia ser mais possível em pé mais de igualdade né exato mas dentro de novo iracia é importante que a gente coloque dentro dessa cultura que essa família funciona isso não parece ser possível né exatamente então temos outras formas de funcionamento e outras possibilidades que eu penso que Marcela pode sim né dizer opa e o que eu quero para mim como eu quero ficar funcionando porque eu penso que o maior sofrimento dela é porque ela continua funcionando na mesma cultura exato né num núcleo onde na verdade ela não criou raiz dentro do lar dela ela continua com os pés dentro da casa dos pais dela achando que os pais dela é que tem obrigação disso, daquilo, fazer aquilo, aquilo e o outro né e a gente sabe que quando você constrói um patrimônio o patrimônio não é dos seus filhos o patrimônio é seu é seu esforço você que construiu você e sua esposa você e seu marido enfim pode vir a ser dos filhos quando falecerem os pais né e isso se eles quiserem deixar para esses filhos porque se ele quiser deixar para uma instituição de caridade é um direito que ele tem porque quem construiu quem lutou quem trabalhou o patrimônio é dos pais ele não tem obrigação de construir o patrimônio para a filha e para o filho isso não tem não está sendo coeso a forma dela pensar a gente fica percebendo assim né Iracy que é claro que os pais querem o melhor sempre para os filhos totalmente e a gente não tem a menor dúvida que sempre dá o melhor sempre que pode mas a gente vê inúmeras oportunidades de pessoas que quando ficam bebendo na fonte desses patrimônios quão pouco se desenvolvem né então a gente isso não é regra mas isso acontece com muita frequência né exato isso diz diz respeito a a necessidade de irmos à luta de desenvolvermos as nossas potencialidades e como o trabalho nos proporciona isso é incrível né como a lei do trabalho que é uma lei né ela nos proporciona nos aprimorar crescer evoluir avançar burilar tantas coisas dentro de nós né então que a gente possa aproveitar isso né o que com os nossos esforços podemos conquistar quão isso é importante uma situação que eu acho importante até você trazer essa luz ali é na situação de que ela vivendo ali com o irmão o pai a mãe até então quando uma família sem eles terem se casados é ela passa uma vida fazendo um comparativo né entre ela e o irmão e se os pais tem preferência mais pelo irmão ou por ela é eu não acredito que esses pais não amem ela né eu acho que eles amam sim acredito que amem tanto quanto o irmão só que porém de formas diferentes porque ela é uma pessoa ela tem uma personalidade ela tem um ela é um espírito e ela tem uma história antes dessa encarnação provavelmente com aquele núcleo familiar e a gente nunca sabe a história que a gente tem né o que que aquele pai aquela mãe significa na vida como é que foi como é que não foi de repente se a gente soubesse a gente falar assim nossa eles me amam demais eu é que não merecia esse amor a gente não sabe é melhor não saber né é aquela história se fosse pra saber já na gravidez a barriga era transparente né assim então eu acho importante até você você trazer porque existe nos lares um conflito geralmente entre os irmãos de uma competitividade de saber se os pais amam mais esse ou aquele irmão e irmã e passam muitas vezes a vida discutindo brigando por direitos iguais como você vê isso dentro da psicologia então Iracy é muito muito bom assim você colocar isso né porque é isso as pessoas gastam às vezes uma vida inteira sempre colocando uma comparação né ou cobrando-se ser mais né e esquecem do que podem ser do mais do que elas e não mais do que outros né isso como que precisamos estar atentos a isso e quando a gente fala no respeito às diferenças né quanto quantas lutas bandeiras sendo levantadas sobre o respeito às diferenças por que não podem ter irmãos diferentes né e por que os pais também não podem ali experimentar a relação diferente entre esses irmãos porque no início você falou sobre sintonia e afinidade quando de repente tem uma afinidade uma coisa flui entre aqueles dois entre aquela mãe e aquela filha e aí entre o pai flui com o outro filho aí de repente na ausência de um desses dois do pai vai ficar alguma falta ali vai porque a afinidade maior era com aquele não com aquele e a afinidade diz respeito a formas de entender a vida diz respeito a afetividade construída e nós sabemos aqui que às vezes está construída muito além né de outras histórias de outras vidas então já vem com uma afinidade não dá para a gente comparar com uma afinidade com o outro que está mais novinho ali no processo né então diferenças não é algo ruim com certeza diferenças é enriquecimento porque imagina se fosse tudo igual né isso é clichê mas é bom que a gente possa né rememorar então assim a forma de lidar diferente é natural e aí o que que a gente pode crescer com as diferenças e não mais se sentir diminuídos com né de novo a questão do foco né se a gente põe o foco na diferença a gente coloca aquilo como muito grande e às vezes eu não consigo lidar com o tamanho que aquilo tem mas se eu mudo o meu foco para as minhas diferenças também eu começo a perceber opa mas se eu tenho as minhas diferenças porque que o outro não pode ter né como o funcionamento pode ser diferente assim no processo então que a gente possa perceber que as diferenças na família funcionam que a família é algo muito importante porque é aquele lugar de pertencimento então por mais dificuldades que se tenha é aquele que vai me aceitar que vai me acolher que está ali para me dar um ombro amigo e uma mão amiga sim mas que podemos ter as nossas diferenças com a nossa família com certeza se pode escolher e se podemos escolher fazer tomar caminhos diferentes dela isso não é ruim né exato então podemos escolher mostrar e ao longo da história nós vemos isso estamos escolhendo né caminhos diferentes dos nossos ancestrais e por isso as diferenças de hoje né nem melhor nem pior diferentes e que possa ser bom para cada um como cada um pode gerenciar isso né então a palavra diferença precisa sair desse lugar de menos né exato diferença em sua grande maioria soma em vez de diminuir né e aí quando a gente para de ficar olhando só para fora o que tem menos começa a olhar para a minha potencialidade porque para o que eu posso fazer por mim e para o que eu posso fazer pelo outro parece que a vida caminha mais e o nosso dom maior qual é o nosso presente maior é a nossa vida exato a bendita oportunidade de existir é esse bem maior a minha não é mais importante a vida da minha filha do que a minha nesse momento porque se eu não estou aqui eu não posso ser mãe dela nesse momento exato então eu preciso cuidar da minha vida né isso não é ser egoísta é reconhecer a necessidade o meu compromisso comigo de autoconhecimento de aprimoramento e de seguir adiante para eu fazer o melhor por tudo que está ao meu redor exato e outra situação né que como você estava falando do foco né ela continua olhando para trás e simplesmente julgando o que os pais fazem para o irmão ou não e olhando essa diferença do que faz para ela se ela tivesse se focando o que nós dois podemos fazer para modificar alavancar a nossa vida sem depender de pai e de mãe porque na verdade quem está passando por situação talvez até constrangedora seja o irmão porque o irmão não alavancou sozinho dependeu dos pais dar e cederem a ele aquela casa aquele espaço para morar para trabalhar ah ele é bem sucedido é mas alguma conquista foi dele então na realidade o irmão pegou o bonde andando e ele só teve o trabalho de sentar na janela fazer tchauzinho mas isso não significa que vai ficar ali agora o que você fizer com o seu marido é que vai ser conquista de verdade e que é relevante né porque nós precisamos ter as nossas conquistas e sair da dependência das asas do pai e da mãe se o pai deu cedeu emprestou não importa ele está continuando na dependência do pai se o pai penhora aquele bem perde aquele bem quem é que continua sem nada o irmão quem é que vai ter dificuldade de se movimentar o irmão porque o irmão ainda seguiu o fluxo né o caminho daquela família né e continua sendo dependente até hoje agora você e o seu marido não a situação pode ter difícil pode eu posso me privar de muitas coisas posso mas tudo que eu tenho é conquista minha mesmo que eu more de aluguel que eu viva com um salário justíssimo tenha todas as minhas contas ali regradíssimas mas são minhas conquistas e o potencial está aí dentro dela como você disse né dela e dele né porque ele também deve ter muitos né que o único defeito era ser pobre e se isso não é defeito é só uma questão momentânea né vamos lá vamos lá seguir adiante né buscando o potencial a força de cada um escrevendo a sua história né mas eu achei muito importante trazer essa questão da cultura patriarcal é porque a gente fica meio misturado né a gente vive hoje muito num propósito de que né os pais podem ajudar você fica aqui na minha casa quanto tempo você quiser e aí 30 40 50 anos e o filho ainda está lá e o pai está assim não filho pode ficar aí mas será que essa praga não alavanca não vai não se desenvolve não segue né e lá na família dela tem um outro funcionamento né o que é do homem né daquele primogênito mais masculino quais são as formas que regem aquilo né então só que as vezes a gente cobra algo diferente mas ainda mergulhado numa coisa antiga aí fica incoerente sabe fica meio paradoxal a proposta é mesmo né voltar o olhar pra frente pro potencial o que que eu posso hoje né e outra coisa que as vezes fica difícil assim né porque ah eu gostaria tanto daquilo e aí faz um sonho grande importante e parece inatingível porque não faz a construção da estrada pra aquilo né isso é inatingível quando eu acho que aquele sonho precisa estar amanhã eu acordar dentro dele pronto é e não é assim a fadinha é a varinha bateu ali pronto eu sonhei e aconteceu isso a construção perde o valor pois é exatamente e a gente vê cada vez mais isso né então se eu planejo se eu organizo se eu sigo passo a passo se eu divido meu sonho em etapas e começo a construir nele é muito possível que ele se concretize né e o mais importante parece que ela tem né o amor desse homem o amor dessa família quantas pessoas tem é muito dinheiro né a gente vê ricas e com muito sofrimento com muita dor né então que esse amor que essa afetividade que essa união e esse companheirismo possa construir todas as outras coisas que são necessárias né pra essa família viver bem viver de uma forma confortável feliz continuando e permanecendo a felicidade deles né quem quando a gente coloca numa balança né a realização que a gente tem e que o outro tem é se nós formos cinco dez irmãos dois irmãos não interessa quantos mas aquele que recebe de mão beijada ele não tem uma realização porque ele não fez a construção ele pode multiplicar os bens vindo dos pais mas ainda assim a construção o início o princípio que é a base ele não tem e a gente não sabe se a pessoa sozinha vai ter condição de construir o princípio e a base porque quando você pega uma coisa estruturada você pode dar continuidade a ela mesmo vindo a multiplicar mas quando você são passos diferentes né uma coisa é o início o meio e a continuação e prosperar né exato e ela não está dando valor para o que ela tem de mais importante a união de vocês dois o amor de vocês dois e o que vocês dois podem construir juntos não adianta pensar no castelo só ah porque eu queria ter aquele castelo eu queria morar lá ok mas é aquilo que você falou escolhe as etapas e mete cara na vida vamos lá junto com né não precisa mais ter um provedor podem ser os dois provedores os dois construírem coisas juntas ou cada um ir construindo a sua estrada mas se acompanhando né então é o apoio é fundamental né sem dúvida é isso aí Tatiana em uma palavra uma emoção para a Marcela reconstruir então vamos lá é eu vou falar que uma emoção que às vezes tem uma conotação meio negativa mas ela é tão importante que é a inveja inveja é aquela que nos proporciona enxergar no outro o que a gente deseja e quando a gente usa isso a nosso favor é opa aquilo ali é o que eu quero pra mim porque tantas pessoas ficam vagando sem saber o que querem quando já miram e olham nossa mas eu quero tanto aquilo pra mim que não quer dizer aquilo do outro mas aquele modelo e aí eu tenho uma grande oportunidade de olhar um pouco mais próximo ver como a pessoa faz ou fez e seguir aqueles passos mas do meu jeito da minha forma pra construir e não ficar com a raiva a mágoa o incômodo de que porque o outro sim e eu não então reconhecendo isso a gente potencializa isso em mim opa eu tenho uma ideia do que eu quero então como eu posso fazer para que eu construa isso pra mim né então fica aí essa emoção maravilha Tatiana muito obrigada de você estar novamente no programa reconstruindo emoções porque Tatiana Beliene psicóloga traz o esclarecimento o foco para que a gente tenha uma outra visão do outro lado da tela da nossa vida não é isso obrigada pela oportunidade obrigada agradeço muito você estar conosco Marcela após esses esclarecimentos que a psicóloga Tatiana Beliene nos trouxe elucidando e mostrando uma outra visão até do panorama do cotidiano que nos infelicita muitas vezes vamos ver agora o que a doutora Nise da Silveira tem para você ela diz assim o indivíduo necessita agir de forma inversa para a reprogramação dos seus genes e isso é possível através dos pensamentos otimistas das escolhas edificantes e do agir positivamente dessa forma estará fazendo o movimento desencadeador do benefício ao insistir em reviver a experiência negativa da mágoa repetidamente o ressentimento se instala em morada acolhedora pois o indivíduo sente e ressente se contaminando e recontaminando amargando as células e impactando-as com um novo cálice de veneno então Marcela não se permita estacionar no passado não se permita estacionar e focar a sua vida no contexto de vida do seu irmão e da sua cunhada dos seus pais a sua vida precisa ser construída por você e seu esposo vocês têm o que mais é importante num relacionamento o amor o respeito então a vida de vocês não depende nem do seu irmão nem da sua cunhada e nem dos seus pais vocês são adultos independentes a vida está difícil é difícil para todos nós porque nós não sabemos o que acontece entre quatro paredes num relacionamento entre duas pessoas então o fato do seu irmão rir brincar falar e procurar ser cativante a todos talvez talvez seja a forma dele ser o espírito é assim e não é o fato de você querer ser igual e fazer a mesma coisa que você vai ter ou deixar de ter sucesso na tua vida mas quando você focar a sua vida na construção de uma nova vida junto com o teu esposo buscando construir um novo direcionamento novas metas escolhas diferentes deixar de olhar para trás a sua vida vai passar a ser ampla vai passar a ser edificante você terá sucesso nas suas escolhas porque ao invés de você dar enfoque na vida do outro se sentir incomodada porque o outro expressa alegria expressa felicidade você vai estar dando enfoque na sua vida o que é importante para a minha vida o que eu quero da minha vida qual a realização que vai trazer uma completude a mim e ao meu esposo o que juntos nós podemos construir não esqueça vão-se os anéis mas ficam os dedos e o importante não é o que você tem nas suas mãos mas o que você tem dentro de você quais são seus princípios quais são suas escolhas quais são os valores da sua vida os valores da sua vida não é o seu pai não é a sua mãe não é o seu irmão não é a sua cunhada mas é a sua família você seu marido e seus filhos e onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro então o seu lar seja numa casa de tapera seja num palácio se não houver aqui dentro a paz a consciência de que você está buscando construir junto com seu esposo uma vida prazerosa uma vida harmoniosa uma vida de respeito uma vida edificante e cheia de realizações nada tem valor porque o que vale e o que levamos é o que está aqui e não o que está nas nossas mãos então Marcela reflete um pouquinho ou melhor não reflete reflita um pouquinho sobre essas palavras que a doutora Anise trouxe e aí reflete na sua caminhada a expressão íntima de realização que você precisa e que você procura você tem tudo basta querer basta decidir basta enfrentar e basta dizer eu posso estou capacitada porque o Senhor da vida capacita cada um de nós pra enfrentar e superar todos os desafios do nosso caminho e ele não coloca nas nossas vidas a superação na mão de outro pra que eu dependa do outro para que o outro venha fazer a superação porque eu não tenho capacidade ele dá capacidade de superação de enfrentamento de vitória pra cada um de nós e tenha certeza você não nasceu para sofrer não nasceu para ser dependente de ninguém você nasceu pra sua autorrealização para ser feliz e para ser independente basta fazer a sua escolha escolha ser feliz se você quiser participar do nosso programa reconstruindo emoções aqui na tv mundo maior escreva-nos envie-nos a sua história o relato das suas emoções dos seus conflitos pelo whatsapp anote 21 967 57 3999 e quem sabe no próximo sábado às 19 horas a sua história estará sendo reconstruída aqui comigo beijinho carinhoso e uma semana de paz e muito amor tchau tchau tchau